Olá pessoal, bem-vindos! Se mais nada, deixa que se inscreve no canal, deixe o like, temos aqui uma coisa grátis, quando tem coisa grátis, o pessoal gosta do canal, né? Bom, temos aqui no site do Warframe umas coisitas que você vai gostar, são skins, bom, eu vou mostrar aqui pelo monitor 2, vocês vão gostar rapaz, é interessante, fica aqui, bom, vamos lá, vou só pegar aqui e vou deixar aqui ligado, pronto. Bom, o que a gente tem aqui, gente, ó, o torneio da Unreal Whipple, né? Bom, ó, nostalgia das armas, skins, ó, gente, ó que legal, console também, gente, pra console, ó, temos o que aqui, ó, o torneio, né, criado pela Epic Games, ó, gente, Epic Games, tá, então você vai ter que entrar no launch da Epic Games, ó, exclusivo da Unreal Tournament, skin de armas, tá vendo? Clássicas do Warframe. Aqui tem um lugar interessante aqui, ó, esse PC e console, que legal, rapaz, vamos ver o vídeo como que é, já estamos aqui, né, vamos fazer um récdiz nesse vídeo aqui, ó, que interessante isso aqui. Epic Games, hum. Operator, a opção de domínio. Possessing atacavelmente vantagem tem aumentado, testa essas armas. E tá óbvio. Acuracy is... Ultra-kill. Otherworldly. E aí? Enemy casualties are enormous. Your progress... Unstoppable. In line with projections. Oh, gente, que interessante. Também tem, tem um áudio. Hum, vai ter som exclusivo. Também, hein, caramba, ó, aqui, ó. Temos também, isso aqui temos da, 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 da Dragon, né, ó, Dragon, legal. Não jogo ela também, mas a Ogres, puxa, hum, vale a pena, hein, da Ogres, cara. Legal, hein, skin bacana da Ogres aqui. Essa outra, hum, rapaz, eu quero. Da Ogres e da Estatua, a Estalta, tá vendo, ó, eu já tô jogando com ela. Ô, ficou bonitona aqui, hein, olha só. Rapaz. Vamos lá, requisito, ó lá. Visite a página da Epic Gaming Story, tá, que é um aqui. O dois. O dois encontre um real torneio weapon. Na sessão de pacotes. De pacotes, é isso, né, é. O terceiro, reivindique o pacote. O quarto, deixa eu ver aqui, o quarto, o que é o quarto aqui? Baixa e faça o login do Warframe através da... Ah, gente, ó, tem que ser através da Epic Games, tá, gente. Tem que ser através da Epic Games, beleza? Ó lá. E conta o pacote do torneio. Ó, gente, ó, tá liberado pra PC a partir do... A partir de hoje, ó, dia 15, ó. Vai até dia 22, tá? Até dia 22, beleza? Então você já pode procurar isso aqui, ó. É que eu não tô jogando... Eu não jogo pela Epic Games, tá, gente. Eu já baixei o launch direto, porque eu tenho uns probleminhas no PC. Então, o que você faz? Vai pelo launch da Epic Games pra ganhar. Ó, aí, o pessoal de console, gente, tá aqui, ó, tá vendo? O console é diferente, ó, não é igual o nosso, ó. O de console, ó, vai ter uma alertinha 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então aproveita. Vou deixar o link pra vocês aqui, tá? Pra quem quiser seguir e ler um pouquinho mais aqui a fundo sobre a notícia. Ficou legal, hein? Tá? E não esquece, gente, eu tô fazendo live na Twitch de segunda a sexta, da 10 da manhã, tá? Até mais ou menos umas 2 da tarde. E se prepara que no sábado a gente vai fazer uma coisa aí que vocês vão ficar de boca aberta. Falou, gente? Então, até mais. Espero que tenham gostado do vídeo aqui. E aproveita, seu skin é de graça e é bonitão. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau, deixa o like. E não esquece de deixar o like no vídeo, que é importante pra poder o canal subir mais. Falou, gente? Então, um bom... Boa noite pra todo mundo aí. E pegue os seus... Opa, eu vou que essa skin, ela veio no passado, mas ela não vai vir pra console, né? Hum, é bom, é bom. De graça? Mas por que não? Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.